Te Dei Amor Enxergava que era sua distração Me cansei de sofrer, ficar chorando pra quê? Virei o jogo, encontrei outra paixão Você se ferrou, meu bem, só quero eu e mais ninguém É minha vez, seja bem-vinda à solidão Bem que eu te avisei, você não quis me ouvir Agora chora, 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 chora Eu te amei demais, hoje não rola mais Agora chora, 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 chora Te Dei Amor Fui seu amigo, você só brincou comigo, me entregou pra solidão O tempo todo me enganava, só eu quem não enxergava que era sua distração Me cansei de sofrer, ficar chorando pra quê? Virei o jogo, encontrei outra paixão Você se ferrou, meu bem, só quero eu e mais ninguém É minha vez, seja bem-vinda à solidão Bem que eu te avisei, você não quis me ouvir Agora chora, 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 chora Eu te amei demais, hoje não rola mais Agora chora, 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 chora Bem que eu te avisei, você não quis me ouvir Agora chora, 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 chora Eu te amei demais, hoje não rola mais Agora chora, 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 chora Agora chora, 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 chora